Olá, tudo bem? Quero aproveitar e apresentar para vocês hoje, agora, a carreta 1300R13 para motocultivador. Como vocês podem ver, essa carreta nesse momento está acoplada no motocultivador MCG780 da Kawashima, mas ela acopla perfeitamente também no TT90 da Toyama, no BFG900 da Buffalo, no BFG910 também da Buffalo, no BTTG6,5 da Branco, sem problema nenhum. Essa carreta com direção, como pode ser observado, a gente utiliza para facilitar a direção, uma caixa de direção automotiva, com sistema de pedais, onde você faz o acionamento da embreagem e freio. A modificação dela é muito simples, a troca de comando, isso aí vai ser para um vídeo técnico explicativo. O banquinho dela é um pouco mais alto, para ter ergonomia na hora de pilotar ela. A carroceria ficou igual ao modelo 1300R8 e 1300R13, é o mesmo tamanho de carroceria. Então ela está aqui com 90 centímetros de largura por 1 metro e 30 de comprimento, 30 centímetros de altura. O rodado dessa carreta é o rodado 13, aro 13 com pneu recapado, também 13. O sistema de freio dela é um sistema de freio a tambor, sistema de freio automotivo, como vocês podem observar. A capacidade de carga dessa carreta é de 400 quilos. A pintura a gente utiliza tinta esmalte sintético, na cor vermelha e um cinza padrão, que a gente tem esse padrão aqui na máquina forte. A madeira pode ser porcionalizada, somente a madeira, numa cor amarela ou preto, de acordo com a marca e a preferência do logista. Então espero que vocês tenham aproveitado essa breve apresentação da carreta 1300R13. E agora a gente vai dar uma volta com ela agora aqui pela fábrica, para vocês verem a versatilidade e a dirigibilidade, como é fácil e simples trabalhar com essa carreta. Vocês podem observar a facilidade de manobra e manuseio da carreta. É muito simples trabalhar com ela. Em breve faremos vídeos técnicos para explicar para vocês a montagem dela daí. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.